Bom dia a todos, hoje 23 de março, sou Alexandre, Secretário da Assistência e Desenvolvimento Social de Jaú. Hoje nós da Secretaria estamos disponibilizando dois números de WhatsApp para você que está em casa, que tem a dúvida do seu Bolsa Família, do seu Cadastro Único, desse benefício que o Governo Federal prometeu de R$ 200,00, ainda não está liberado, mas para você ficar na sua casa, não se deslocar da sua casa até aqui a Secretaria, a gente está disponibilizando dois números, esses números são de WhatsApp, qualquer dúvida, entre em contato com nós pelo WhatsApp, a gente vai estar respondendo lá a todos. Quem tiver Bolsa Família bloqueado, Cadastro Único desatualizado, mande lá essas informações. Também quem tiver dúvida a respeito de entrega de alimento, qualquer outra necessidade, nos procure através do WhatsApp, se desloque até a Secretaria em casos emergenciais. Fique na sua casa, o momento agora é de isolamento social. Obrigado, bom dia, que Deus abençoe a todos nós.